Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra mostrar mais alguns íterzinhos dos Shopkins que eu acabei nem me lembrando pra mostrar naquele meu Shopkins parte 2, né? Então eu estou aqui hoje pra mostrar pra vocês. É a maleta que eu tenho pra guardar os Shopkins, olha. Tá vendo? Ela serve pra você guardar os Shopkins dentro. Ela é assim, ó. A porta desliza pra cima. Aí tem a prateleirinha com os pontinhos pra você poder encaixar eles, tá vendo? Os pontinhos pra você poder encaixar. Ela tem uma alça, ela vem com uma cartela de adesivo. Ela tem uma alça pra você segurar e tem atrás também um lugar pra você pode botar ela pendurada na parede. Tem também, que eu esqueci de mostrar, esse aqui que é do Shopkins, que é o porta-bala, ó. Tem várias cores, tem azul, verde e rosa. O meu é rosa e aqui em cima o rosa é com a barra de chocolate. Você coloca a bala aqui atrás, uma balinha, vem um saquinho de balinha. Você coloca a bala aqui dentro, aí você aperta aqui em cima, ela vai caindo nesse buraquinho aqui do lado. Tá vendo? É um display de bala. Muito lindo, né? E também, que eu esqueci de mostrar pra vocês naquele dia, é a minha pelúcia que eu tenho do Shopkins. Olha, é o batonzinho o nome dela, porque é o batom, né? Não é lindo? Olha que linda ela. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clique bastante no gostei, se inscreva no canal, pra poder, né, ajudar na divulgação e fazer a nossa família crescer no YouTube, né? Então foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo.